Oi, oi, gente! Hoje vamos fazer esse lindo cropped infantil. Ele tem botõezinhos nas costas, babadinho na alça, muito simples de fazer o passo a passo. Eu fiz combinando com o shortinho, que eu já fiz o vídeo aqui, já tá no canal, tá bom? É o vídeo anterior, vou deixar o link pra vocês aqui na descrição de como fazer o shortinho, a modelagem e a costura. Então, vamos para o passo a passo, mas antes disso, já deixa aí o curtir no vídeo e se você não for inscrito, se inscreva no canal e compartilhe também esse vídeo para mais pessoas. Então, pra começar, eu vou pegar o molde base que eu já tenho pronto aqui, vou copiar frente e costas para outro papel. Pra quem não sabe fazer molde base, já tem vídeo aqui no canal ensinando como fazer, tá bom? Esse aqui é um tamanho quatro anos, eu vou copiar para o papel, pra que a partir da cópia eu faço a modificação pra fazer o cropped, tá bom? Então, vocês façam também a base de vocês, copiem pra deixar ela guardadinha e a partir da cópia a gente vai fazer a modificação. O nome já diz, é um molde base, a gente vai poder usar ele pra fazer vestido, pra fazer blusinha, pra fazer cropped, batinha. Ó, eu tô copiando a parte da frente e a parte das costas, que é um pouquinho maior. Ó, a parte das costas tem aquela parte ali que tem dois centímetros a mais do abotoamento, e também o decote das costas é menor. Agora, é só recortar. Agora, a gente vai pegar o molde da frente, vamos descer no decote três centímetros pra gente alterar, tá bom? Vai virar um croppedzinho. Marquei ele três centímetros, vou esquadrar, tá vendo? Vou passar uma linha bem retinha, que vai ficar mais ou menos na metade da cava mesmo. Fiz essa linha, agora o que eu vou fazer? Eu vou diminuir meio centímetro a cava. Ali, ó, pego ali meio centímetro, a mão livre mesmo, e reduzir. Agora, eu vou cortar. Vou pegar esse molde da frente, vou colocar em cima do molde das costas, o decote das costas aqui no caso. Ó, eu igualo ali o final da cava, tá vendo? A lateral do molde e o final da cava. Marco aqueles meio centímetros que eu tirei, marco a linha que eu marquei ali, olha, de cima. Pronto, agora é só recortar. Frente e costas já estão prontos pra fazer o nosso cropped. Tá faltando o quê? Tá faltando agora a gente fazer as alças. Daquela parte que eu cortei, veja bem, é a parte de a frente ali. Eu vou pegar aquela parte de cima, vou medir, tá vendo? Quanto que a gente recortou. Ó, aquela parte de cima ficou com sete centímetros. Só que tem que ser o dobro pra fazer cada alça, né? Então, sete vezes dois vai dar quatorze, mais dois centímetros, que eu vou deixar de margem de costura. Pra gente poder costurar no cropped. Então, vai ser dezesseis centímetros de comprimento. E eu vou fazer a minha alça com quatro centímetros. Eu vou cortar com dezesseis por dez, tá bom? Duas faixas com dezesseis por dez pra fazer as alças. Prontinho os dois moldes. Dá uma conferida pra ver se tá batendo certinho, olha. Certinho. Essa parte que sobrou nas costas é a do abotoamento mesmo, normal. Aí, eu vou colocar ali, ó, dobra do tecido. A gente vai cortar cada molde duas vezes com o tecido dobrado, tá bom? Então, coloca ali duas vezes com o tecido dobrado. E outra coisa, o molde que eu fiz é sem margem de costura. Eu coloco a margem agora no tecido, olha. Dobrei o tecido, aí eu vou arrumar direitinho, tá? O tecido tem que tá bem alinhado. Eu vou marcar um centímetro em toda a volta do molde pra fazer a margem de costura. Mas, lá embaixo, aonde eu vou fazer a barrinha, eu vou cortar com um centímetro e meio. Então, façam isso na frente e nas costas e cortem duas vezes. Frente e costas, duas vezes. É bom também, antes de cortar, vocês alfinetarem o tecido pra ele não escorregar, não andar. Então, ficam assim, ó. Duas partes da frente e duas das costas. Só que as costas, a gente vai ter que abrir ao meio. As costas tem que ficar quatro partes, tá bom? Vai ter aquela abertura nas costas do botão, lembra? Então, vocês dobrem direitinho ali, marquem certinho o centro e abram, tá bom? Pode abrir as duas partes juntas. Pra fazer a alça, tá ali, ó. Duas rechinhas com 16 por 10. E eu vou colocar um babadinho na alça. Esse babadinho, eu cortei o dobro da alcinha. O cara babado vai ter o dobro, porque a gente vai franzir. Então, tem que ter mais ou menos o dobro. Se quiser pôr menos, um pouquinho ou mais, é opcional. Agora, o babadinho, olha, eu vou cortar, vou dobrar os dois assim. E eu vou fazer uma curva ali. Tá vendo? Agora, a gente vai fazer uma barrinha nessa parte curva. Você vai dobrar uma vez. Vai passar uma costurinha. Depois, vai dobrar mais uma vez e passar outra costurinha. Assim, é mais fácil fazer a barrinha em curva, tá bom? Primeiro, você dobra uma vez, passa uma costura. Depois, dobra a segunda vez e passe outra costura. É mais fácil, assim. Pra quem já costura aí, sabe que costurar em curva é mais difícil. Dá até pra fazer, mas dá mais trabalho. Então, faça isso. Dobre uma vez, depois dobra a segunda vez. Prontinho. Agora, a gente vai passar nessa parte reta, uma costura com o ponto mais largo da máquina pra franzir. Olha, ali eu já passei. Agora, é só puxar um dos fios pra poder a gente franzir. Ou de cima, ou de baixo. Tem gente que acha melhor puxar o da canelinha. A linha da bobina, né? Então, você vai franzir esse babadinho de forma que encaixa ali no tamanho da alça. Só que, vou lembrar vocês que tem que sobrar um centímetro, olha, em cada alça pra gente poder encaixar a alça no cropped. Ó, bota ali direito com o direito do tecido. Agora, eu vou deixar ali, ó, um centímetrozinho sobrando em cada ponta. E eu vou costurar o babadinho ali. Simples assim. Agora, você vai fechar aqui a alça, ó, o babadinho já tá costurado. A gente vai juntar aqui, ó, fechar. Tá vendo? Vamos passar uma costurinha aqui. Só que tem que ter o cuidado, na hora que estiver passando na máquina, não pegar aqui na alcinha. Tá vendo? No babadinho. A gente tem que ir amassando ele pra dentro ali, ó. E vir costurando. Vem bem na beiradinha aqui, aí vai empurrando ali dentro pra não pegar na agulha. Agora, você vai pegar uma parte da frente, vai colocar com o direito para cima. Vai posicionar uma alcinha, olha. Aqui, deixando sobrar aqui um centímetro de margem. Do outro lado, a mesma coisa. Olha, a posição da alcinha é o babadinho para fora. Só que tem que tomar cuidado que tem que tá, ó, direito com direito do tecido, tá bom? Ó, o direito do babadinho com o direito. Aqui vai ficar o lado avesso, porque depois a gente vai virar ao contrário, tá bom? Então, deixa aqui um centímetro. Sobrando ali, vai posicionar aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Você vai deixar um centímetro de margem aqui também. E vai posicionar, babadinho pra fora. Aí, você vai pegar a outra parte da frente, tá vendo? E vai colocar por cima aqui, de forma que fique, ó, direito também do forro com o direito do tecido ali. Aí, você vai alfinetar. Alfineta aqui onde tá a alça primeiro. Do outro lado, a mesma coisa. Arruma direitinho, tá bom? Alfineta. E você vai passar uma costura fechando a cava. Ó, na hora de fechar a cava aqui, empurra o babadinho pra dentro pra não pegar na agulha, tá bom? Então, você vai fechar uma costura aqui de um centímetro na cava, aqui em cima e na outra cava. Aonde tem as alcinhas, pode dar uma costura mais reforçada. Fazer um vai e vem. Agora, você vai fazer aqui, nessa curvinha aqui, olha, alguns piques, tá? Com cuidado pra não pegar na linha. Do outro lado também. Aonde tem curva, antes de desvirar pro lado direito, a gente tem que fazer esses piques pra não embolar o tecido. Vou cortar aqui essa pontinha aqui, olha. Pra não ficar marcando lá, do lado direito. E pode desvirar. Pode virar pro lado direito. Olha, essa aqui é a frente do nosso croppedzinho. Agora, a gente vai montar as costas aqui. Agora, você vai posicionar, olha, uma parte das costas aqui, embaixo da alça. Com direito para cima. Cuidado, quando for colocar as costas, olha, porque é muito parecido esse formato com esse aqui. Cuidado pra não confundir e colocar ele assim, tá? Você tem que ver direitinho qual é a posição. Quando for cortar, faça um desenho, assim, ó, de uma setinha. Pra poder vocês saberem, tá, ó. Essa parte aqui pra cima, assim. Pra não confundir, tá? Porque fica muito parecido. Então, coloque aqui a estampa para cima. Vai posicionar a alcinha aqui, olha, deixando aquele um centímetro de sobra ali. Vai pegar a outra parte das costas, tá? Que vai encaixar ali com o direito daquele tecido. Vai ficar direito com direito, assim. Certo? Coloque aqui um alfinete. Pra segurar onde tá a alça. Agora, você faz a mesma coisa aqui do outro lado. Estampa para cima. Estampa para cima. Posicione aqui, deixando um centímetro. Pera aí, deixa eu acertar aqui. Ó, um centímetro. Agora, você vai pegar a outra parte. Coloque aqui por cima. Coloque um alfinete pra segurar a alça no lugar. Com cuidado pra não sair, tá? Pra ela não andar. Fechar nas cavas, tá bom? Aqui, olha. Cuidado pra não pegar no babadinho, pra não prender. Você vai fechar aqui em cima no decote. E aqui nas cavas. Não feche as laterais, tá? Olha, a lateral da frente também ficou aberta. Não feche nas laterais ainda. Agora, é só virar. Faz os piqueszinhos na curva. E vira pro lado direito. Pra fechar aqui nas laterais, que estão abertas. Ó, frente e aqui, costa. Vai pegar aqui, ó. Costura de um lado, tá vendo aqui? Debaixo da cava. A outra costura aqui, ó. Vai juntar frente com costa. Dessa forma aqui, ó. Tira o babadinho pra lá. Junta aqui. Frente e costa. Junta costura com costura. Põe um alfinetinho pra costura não sair do lugar. As costuras tem que bater certinho, tá bom? Não pode sair do lugar. Aí, você vai fechar aqui por dentro, ó. Essa parte aqui de dentro aqui. Você vai passar uma costurinha de um centímetro. Mesma coisa, você vai fazer aqui do outro lado. Ó. Tá aqui a lateral da frente e a lateral das costas. Você vai juntar aqui os dois, olha. Debaixo aqui da axila, né? Da cava. Juntou as duas costurinhas. Bateu ali certinho. Põe um alfinetinho pra não sair do lugar. Aí, você vai abrir, olha. Juntando as duas partes aqui, ó. Pelo lado de dentro, você vai costurar uma costurinha de um centímetro. Que foi a margem que a gente deixou. Então, aqui, o cropped já tá fechado nas laterais. Agora, a gente vem aqui, ó. Na parte das costas. Onde tem aquela aberturinha que a gente vai botar o botãozinho. Você vai... A gente deixou dois centímetros de margem, né? Você vai dobrar esses dois centímetros para dentro. Tá vendo aqui na costura de cima, ó. Nessa parte aqui de cima. A gente pega, olha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Dobra dois centímetros para dentro. Depois, vire assim. Dobra ao contrário. Aí, vai fechando aqui nas costas, olha. Vai arrumar direitinho, tá? Depois que a gente pôr na máquina. Dá o primeiro pontinho aqui. A gente vem ajeitando o restante. Tá bom? Você vai fechar aqui. Bem na beiradinha. Juntando, tá? Essas duas partes. Mesma coisa aqui do outro lado, olha. Jogou pra dentro. Dois centímetros. E jogou assim. Aí, vem na máquina arrumando e costurando. Agora, a gente vai pegar. Abre. Vamos fazer duas dobrinhas pra fechar aqui, ó. A parte de baixo que tá aberto o forro. Com o tecido principal, né? E pra fazer logo a barrinha. Dobre uma dobrinha com meio centímetro. E outra dobrinha com um centímetro. Aí, faz uma costura. Aqui embaixo, tá bom? Fazendo a barrinha. E depois, vamos pregar os botõezinhos. Então, aqui já tá quase pronto. Eu vou colocar os botõezinhos tic-tac, olha. Desse modelinho aqui. Aí, pra colocar cada botãozinho, eu vou colocar três. Um, dois e três. É um kitzinho assim, ó. Vem um com um pininho. E o com uma bolinha pequena. Aí, eu vou colocar outro de um pininho do outro lado. E o outro é parecido, essa bolinha aqui. Só que a bolinha é um pouquinho maior. Então, esses quatro pecinhas equivalem a um botãozinho. Ó. Vai ser assim, olha. Aqui, desse lado. Eu já fiz o furinho, tá? Esse alicate aqui veio com o furador. Eu enfuro aqui, olha. Pra poder colocar a pecinha. Aí, essa pecinha que tem esse pininho. Eu vou colocar esse que vai ficar do lado de fora, tá? Daqui pra lá. Dessa forma. Aí, vai sair aqui, ó. O pininho sai do outro lado do buraquinho. Eu vou colocar o que tem a bolinha maior aqui na parte de cima. Esse aqui. Tá vendo? Coloco aqui, ó. Dou uma pressãozinha. Ele não vai ficar preso. Ele tá só aqui seguro porque eu apertei um pouquinho. Mas ele vai ficar preso depois que amassar aquele pininho ali dentro. Aí, eu venho com o alicate de pressão. Opa, soltou aqui. Deixa eu pegar aqui. Coloco aqui. Aí, eu venho com o alicate. Ó, e pressiono aqui. Eu coloco essa parte aqui em cima, olha. Tá vendo? Ó. A próxima hora você vê. Aí, coloca aqui. Vai encaixar aqui embaixo, ó. O botãozinho vai ficar preso ali dentro. E eu amasso. Eu dou uma apertadinha assim, ó. Não precisa fazer muita força, tá? O próprio alicate já amassa. Ali amassou. Então, ficou fixo esse botãozinho aqui. Agora, pra prender ele, eu tenho que colocar a outra parte aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu pego a outra pecinha que tem um pininho. Coloco agora, ó. Daqui de dentro pra fora. Não é daqui pra lá. Senão, não vai dar certo aqui, ó. Eu tenho que colocar de lá. Do lado avesso, né? No buraquinho que eu já fiz, tá bom? Fiz o buraquinho, ó. Na mesma direção que ficou o buraquinho daqui. Eu fiz aqui embaixo. Aí, eu enfio ali. E eu vou colocar a outra pecinha. Como aqui eu coloquei a pecinha que tem a bolinha maior. Agora, eu tenho que colocar do outro lado que tem a pecinha. A bolinha menor. Ó. Tem diferença no tamanho dessas bolinhas aqui. Uma é maior, a outra é menor. Porque senão não encaixa, né? Coloco ali. Pego o alicate, ó. Encaixo aqui. Aqui, ó. O botãozinho vai ficar aqui dentro. Aperto. Sem precisar fazer força, tá bom? Simplesmente, ó. Encaixo ali e aperto o alicate. Prontinho. Agora, o botãozinho tá fixo. Ó. Vou fazer o teste aqui pra vocês verem. Vou fechar e vou abrir. Ó. Fechou. Abriu. Certinho? Agora, eu vou fazer a mesma coisa nos outros botões. Botei o primeiro aqui. Aí, eu marquei, tá? A distância pra colocar os três botões. Então, gente. Tá prontinho aqui, ó. Já coloquei os botõezinhos. Tá vendo? Ó. Tic-tac. Abre e fecha com muita facilidade. Não incomoda a criança, tá bom? É um botão muito simples de colocar. Mas vocês podem também fazer a casinha de botão. Fazer o caseário e colocar o botãozinho normal, tá? De casinha. Aí, eu vou deixar pra vocês na descrição o link do alicate. Se vocês se interessarem e quiserem adquirir. Vou deixar o link da onde eu comprei. Mais alguns materiais que eu uso e indico pra vocês também, tá? E assim ficou o nosso conjuntinho, gente. Olha. O vídeo de hoje foi o cropped. Os botõezinhos nas costas. Babadinho na alça. Muito simples de fazer. Com a costura embutida. Todo forradinho. No vídeo anterior, a gente fez o shortinho também. Num processo bem simples. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, tá bom? Então, já deixa aí o curtir. Se você ainda não curtiu o vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. E compartilha esse vídeo para mais pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo.